Mas tirando o Flamengo aqui, obviamente que a chave do Inter tá belezinha pra chegar a final, né? Se o Baldasso tivesse visto a ESPN hoje à tarde, ele não viu porque ele não gosta de futebol, né? Ele não assiste programação esportiva. Mas se o Baldasso tivesse visto a ESPN hoje de tarde, ele não estaria no programa, como ele não tá, porque ele teria pego um avião pra ir pro Rio de Janeiro tocar uma bomba lá. Porque os caras colocaram na manchete. A ESPN é em São Paulo. Ah, isto, em São Paulo. Obrigado. Ia tocar no lugar errado, mas o Baldasso talvez faria isso. A manchete era, Flamengo com o caminho livre até a final? Eles estão entendendo que o Flamengo já tá na final da Libertadores. Tem um ponto de interrogação aí? Tem. Ah, então eles estão perguntando. Não, é uma pergunta, mas... Tá defendendo a co-irmã aí, sim. Tá defendendo a antiga co-irmã. Não, não, ainda dói, ainda dói. É que tu trabalhou na emissora que tem o nome de raça de cachorro, não vou dizer que é a Fox. E a Fox agora é meio co-irmã da ESPN, né? Não, é que eu não gosto de distorção. O Paulinho tá distorcendo. Não, não, não tô distorcendo. Existe a interrogação, é uma pergunta, mas ao pensar em perguntar isso, já estão induzindo o telespectador. Então se eu fizer o seguinte, Paulinho, você é colorado, eu estou induzindo? Com toda certeza, isso é uma indução, mesmo que não seja. Eu tô te perguntando. Ó, na nossa live do YouTube, tá ali do lado esquerdo, o lado do chaveamento do Inter, que tem ali Inter, Olímpia, Flamengo, Defensa e Justiça, Vélez, Barcelona, Serro Portenho e Fluminense. Do lado direito... Não tô vendo ainda, deve estar com delay. Tá com delay o teu aí. Bota no ao vivo, bota no ao vivo. É, Boca, Atlético, River Plate, Argentinos Júnior, São Paulo, Racing, Católica e Palmeiras. Tá complicado mesmo o lado direito da chave. Tá no ao vivo, já tá no ao vivo. Tá, então tá. Tá, mas vem cá, só um pouquinho. O Paulinho disse que o caminho do Internacional é fácil. O Inter vai passar pelo Olímpia. Tira do Flamengo, Beguete. Tira do Flamengo. Não, né? Não, não, aquele lado lá tá mais difícil, Paulinho. Tá lá, tá mais difícil. Agora, eu não sei, eu não sei, o Flamengo... Não é que tá mais difícil, tá com os melhores times. O Flamengo deve perder o Gerson, tá? O Flamengo não deve ter o Gerson. Vai pro Olímpia de Marseille. O De Arrascaeta tem uma situação bem complicada com o Flamengo também. Ele tá com Covid agora, né? É, foi cortada a seleção uruguaia, inclusive. É, então assim, não, mas o jogo é daqui a... Não, 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 sim, sim, é só informação de momento, no caso. 60 dias, se o Inter passar, é 60 dias pra enfrentar o Flamengo. Mais? É. Olha, é que daqui a 45 dias, não sei nem quem vai ser o técnico do Flamengo. Opa! Calma! Era isso que eu queria. Calma! Não, peraí, mas só um pouquinho. É que, tá. Vai vir com a tua ironia de novo. Eu achava que o Wagner Matisse fosse um profissional de imprensa bem informado, embora faz aí uns dois, três dias que ele não dá nenhuma informação. Nenhuma informação. Então assim, Wagner. Isso é uma crítica? Ah, e tu, tu lê, tu interpreta como tu queres. Elogio, né? É uma informação. É uma informação. O técnico vai ser o Ramírez. Até porque, se tu tá colocando que o Inter vai passar pelo Olimpia, e seria uma hecatombe ficar fora das oitavas diante do Olimpia... Não, tô falando o que vai acontecer antes do jogo, o que vai acontecer até o jogo contra o Olimpia. Olha aqui, ó. O técnico vai ser o Ramírez, tá sendo repetido pela direção do Inter a toda hora. Ah, Merigat, não seja falso, Merigat. Merigat, tá parecendo uma nota de três reais, cara. É, não, é falsidade pura, porque nem tu, tu sabe que é mentira. Tá chamando o chefe disse de falso. Falso, falso, estou te chamando, vale tudo falso. Não, não acredito no que os dirigentes do Inter falam a toda hora. Não, não acredito. O que o Dani Dubin disse, que é o primeiro vice-presidente eleito, Barcelos, João Patrício... Eu acredito, eu acredito. O Meneghete, o Meneghete tá dizendo isso. O Leonardo acredita? Acredito, o Ramírez não será demitido. Tem só pra caramba pra falar, Meneghete. Olha aqui, ó, olha o calendário. Oitavas de final, metade de junho, de julho. Julho. Quartas de final, metade, dia 10 e dia 17 de agosto. Mais um mês. Semifinais, 21 e 28 de setembro. Final, 20 de novembro. Ou seja, da semifinal pra final tem dois meses, praticamente. Tese. Tem um tempo juvantesco. Tese. Miguel Angel Ramírez é um espanhol de muita sorte. Muita sorte. É o Renato que habla. Olha, olha só, olha só, o sorteio... Ele pegou o Vitória na Copa do Brasil. Nossa, assim, ó. Ah, tu acha que o Vitória é pior que o brasileiro? Nossa, assim. Tu acha que o Vitória é pior que o brasileiro? Não, tudo bem, mas é só o brasileiro que é pior que o Vitória nessa Copa do Brasil, né? Não, não, não. Tá rolando agora, se a Norte e Santos tá 0x0, tem o Cianorte do Paraná, por exemplo. O Vitória não chegou na final do Campeonato Baiano, gente. Não, não, o Vitória não foi a semifinais do Baiano. Tá, olha só, eu quero concluir, Meneghete. Olha aqui, olha a barbadinha que ele vai ter no momento de maior pressão sob o comando internacional. Já teve o esporte, se complicou. Vitória, Fortaleza, Vitória, Bahia, América Mineiro, não, Atlético Mineiro, Chapecoense, América Mineiro e daí só depois o Palmeiras. Tira o Galo e o Palmeiras daí, numa sequência de oito, oito jogos, acho que deu. É uma barbada. Tá, Meneghete, faz assim, ó. É uma barbada pra se afirmar, o Inter pode ter uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro, espetacular. Agora, tem aquele negócio, né, a sorte acompanha os bons. Só que o Vaguinha... Eu vou trazer a temporada passada como exemplo, tá? O João Batista Filho, que fala isso cinco vezes por semana, no mínimo. Qual foi o jogo do clique do time do Abel? Pra mim, foi contra o Atlético Mineiro, eu não sei o que aconteceu naquele intervalo que o Inter tava perdendo, conseguiu empatar contra o Atlético, mas o Abel que foi contra o Boca. Isso, Atlético, Neiro e Boca. Eu acho que o Inter não começou perdendo. O jogo... O Inter começou, empatou dois a dois lá. É, com o Maurício. O Inter saiu ganhando, tomou a virada e empatou dois a dois no fim. Aquele jogo do vestiário aconteceu alguma coisa. E aí, o jogo do clique do Abel, que é o clique que o Miguel precisa, e que todos nós concordamos disso aqui... É a liga que nem diria a Maurício. É a virada de chave. O Guerreiro virou a página, o Inter precisa daquela virada de chave que o carro engrena e vai embora. A do Abel aconteceu contra o Atlético Mineiro, mas principalmente contra a Boca Juniors. Não é contra o Olímpia que tu vai ter essa virada de chave. Não é contra o Esporte Recife que tu vai ter essa virada de chave. Não é contra o Fortaleza que tu vai ter essa virada de chave. Por isso, eu acho que o Olímpia não é o adversário que o Inter tinha que pegar nas oitavas de final. O Tiger tá... A tese do Tiger, ele queria pegar o Boca. É? O Boca resolveu a vida do Abel Braga no passado. Resolveu, eliminou o Inter. Isso. E o Inter embalou a partir dali. E quase que o Inter passou nos pênaltis. Que fique registrado, hoje é o quê? Dia 1º de junho, né? Isso. Que fique registrado que o Tiger Jank é o único que tá embarcado, querendo desembarcar. O Vaguinha não tá embarcado no Miguel. Não, o Vaguinha hoje tem um... Depois de ouvir o senhor Wagner Martins que tá dizendo que vai dar arrancada pro Vaguinha, tu não tá embarcado no cara. Não te aproveita do negócio que tu não tá dentro. Eu não tô. Eu só tô dizendo o seguinte. É uma barbada. E olha só, o Inter tem a obrigação de passar pelo Vitória na Copa do Brasil. E com essa sequência de jogos, o Inter tem, após o jogo contra o Palmeiras, que estar entre os três melhores do Campeonato Brasileiro. O Inter tem que estar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro pela sequência de times que o Inter vai enfrentar. Se não conseguir ficar entre os três melhores... Cinco. Vai lá. Cinco. Se for quarto, demite o treinador. Se for sexto, demite o treinador. É isso aí que tu quer? Se for sexto, demite. Demite. Isso aí. Pelo amor de Deus. Não vai chegar. Pelo amor de Deus. Não vai chegar. Se ele for contratar, tem um vaguinho pra executivo de futebol do meu time. Não dá. Olha aqui, ó. Se o Flamengo... Vou fazer uma previsão forte aqui. Se o Flamengo perder pro Defensa e Justiça, o Inter tá na semifinal da Libertadores. E eu diria mais. Tá na final. Porque assim, ó. O Inter passa pela Olímpia. O Chelsea já tá assustado. O Chelsea já tá... Cara...